A sua posição é fácil, né? Ficar me olhando Me julgando Você nunca amou Eu amei, eu sei o que é amar Você nunca amou Você lembra quando eu conheci ele? Como eu era feliz Ele ia pra minha casa todo dia Flores, você gostava dele Você adorava ele Achei que morar com ele Fosse ser brincar de casinha, sabe? Fosse ser um sonho No começo foi De verdade foi Você já me viu feliz Eu já fui feliz Eu não sei em que momento Minha vida se transformou nesse pesadelo Tudo Tudo tá indo errado e a culpa é minha Eu sei que a culpa é minha Ele me prometeu que ia mudar Ele jurou que ia se tratar Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Dó de mim Acho melhor você ir embora Ele já vai chegar Isso Him É Apenas Blow eel Muito bom Muito preciso